Obrigado Sei que você deve sonhar com o nosso passado Eu também sonho que ainda faço amor com você Obrigado meu amor, muito obrigado Por me tirar da tristeza e da solidão Por me mostrar que enquanto a vida me der vale a pena E aonde a Deus a dor é tão pequena Muito obrigado amor de coração Queria te pegar nos braços E sentir no corpo a mesma emoção Brincar de amor depois de amar Matar nossos desejos, rolar pelo chão Mas em silêncio a gente sofre Te amada não posso amor, não se barroa Preciso me desabafar Perdoa se eu chorar Meu amor me perdoa Queria te pegar nos braços E sentir no corpo a mesma emoção Brincar de amor depois de amar Brincar de amor depois de amar Matar nossos desejos, rolar pelo chão Mas em silêncio a gente sofre Te amada não posso amor, não se barroa Preciso me desabafar Perdoa se eu chorar Perdoa se eu chorar Meu amor me perdoa Música 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 A CIDADE NO BRASIL